Boa tarde a todos, sejam bem-vindos! Resolvi fazer um pão de queijo fácil, rapidinho, que as crianças me pediram pão de queijo. E eu, então, vou ensinar vocês a fazer um pão de queijo bem rapidinho porque você estiver na sua casa. Maravilhoso! Bem rapidinho de a gente fazer, de mexer aqui. E antes da gente começar, me fala de qual cidade vocês estão me acompanhando. Sejam bem-vindos! Me segue também lá no Instagram, arroba Maravilhas da Mari. Vou adorar receber vocês por lá. Bom? Então vamos começar? O que vai nesse pão de queijo, Mari? O que vai começar? O que vai, né? O que a gente vai começar a usar? Aqui, ó. Creme de leite, basicamente. São três ingredientes, mas aí, toque de Mari, né? Pra ficar mais gostoso desse pão de queijo, eu vou acrescentar parmesão e um pouquinho de sal, tá bom? Então, creme de leite e mussarela. Importante ser polvilho azedo. Não pode ser o polvilho doce, tem que ser o azedo, tá bom, gente? O doce, ele desanda e não dá o ponto certo. Esse é aquele pão de queijo que mistura tudo, fica pronto e já assa, né? Já assa, bem rapidinho de fazer. E eu vou pôr um pouquinho de parmesão e um pouquinho de sal, tá? Vamos começar? Bom, bastante gente já aqui te dando boa tarde. Pessoal, Andressa Lima, Antônio Rocha, de Lisboa. Boa tarde. A Andressa me falou a cidade dela. Pessoal, vai deixando aqui a cidade que vocês estão nos vendo. E depois já faça a receita, que é rapidinho. Exatamente. Aqui na tigela eu já coloquei uma caixinha de creme de leite, são 200ml, tá bom? E aqui eu já vou acrescentar a mussarela, que é uma xícara de mussarela ralada, pode ser picadinha, tá bom? Ó, tô vendo que tem muita gente de Portugal, quem tá aí em Portugal, esse queijo aí não é a mussarela, vocês chamam aí daquele queijo flamengo, né? É. Queijo flamengo pode usar que dá certo aí. E um pouquinho de parmesão, umas duas colheres de sal de sopa, tá bom? Mistura esses três ingredientes aqui. Esse aqui é um pão de queijo bem gostosinho, bem rápido de fazer, não precisa escaldar o polvilho, depois eu vou trazer uma receita do tradicional mineiro, então esse é só um pãozinho de queijo bem fácil. A Mari fala que é pão de queijo fácil, e eu falo que é pão de queijo preguiçoso, mas fica bom demais, gente. Não é preguiçoso, não. Pouquinho de sal, já o queijo é salgado, então cuidado que na hora de pôr o sal, tá bom? E o polvilho, é uma xícara bem cheia, às vezes a gente precisa demais pra dar o ponto, vou mostrar pra vocês aqui. Antes de você mostrar o ponto aí, amor, manda um beijo pra Gislaine Group, que nos mandou 75 estrelas. Obrigada, Gislaine, obrigada mesmo pelo carinho, pelo patrocínio, que a gente só misturar. Vamos pôr aos pouquinhos. Então depende se a sua mussarela for muito, a qualidade da mussarela, né? Então, mas geralmente é uma xícara mesmo que vai, tá? Uma xícara de mussarela, uma xícara de polvilho azedo, lembrando isso, que é o polvilho azedo, não pode ser o doce, tá bom? Polvilho azedo, pessoal. Bem, no final da live vai ficar todos os ingredientes salvos aí pra vocês. Exatamente. Mari, pessoal de Altamira Pará, pessoal de Angola, pessoal de São José dos Campos, de Atibaia. Bem-vindo, gente. Gente, como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Porque aqui tá um verão meio esquisito. Só chove e tá meio friozinho ainda. Por cima, é isso. Mari, acho que eu nem lembro mais como é o sol. Gente, me deu. Eu falei, vai virar tudo sapo. E Santa Catarina precisando de chuva, né? Pelo menos o oeste lá da minha mãe precisando muito de chuva. E não chove. E aqui um monte, né? Ó. Tudo misturadinho, o ponto é esse, gente. Olha que maravilha, que fácil de fazer. Aí você pode fazer a massa, deixar na geladeira até uns 5 dias e ir fazendo conforme você quiser. Ou também você pode já assar agora. Eu vou assar, tá bom? Pode deixar na geladeira? Eu durante uns 5 dias ir usando assim já, prontinho. Exatamente. Deixa eu só lavar na mão? Vai lá. Mari, a Tati lá do Pará falando que tá chovendo. Até no Pará tá chovendo, entendeu? A Denise perguntando, pode usar o doce? Não, Denise. Esse é o azedo. Não é isso, amor? Isso. O doce já fez o teste, ele desanda. Ele não dá o ponto certo. Mas não se preocupe, fica uma delícia só com o azedo, tá? Ó. Deu pra sentir aqui o ponto do... Mostra pra eles. Põe a mão no ponto aí pra eles irem direitinho. Vem? Dá até pra fazer bolinha se quiser. Mas eu não gosto de fazer bolinha nesse pão de queijo. Você gosta de fazer com a colher, né? Eu gosto de fazer com a colher. Ah, eu tenho uma forma com margarina e farinha, tá bom? E agora a gente vai pôr aqui. Ó, um beijo pra Nádia de São Lourenço. Um beijo pra Cana Verde, Minas Gerais. Um beijo pra Gislaine de Tararé. A Edna Souza acabou de te mandar 75 estrelas também, Mário. Manda um beijo pra ela. Obrigada, Edna. Obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada, gente. Isso é muito importante pra gente. Esse é o retorno de vocês que gostam das receitas, que estão acompanhando, compartilhando, né? Mário, a Andressa lembra perguntando se pode congelar esse pão de queijo. Pode também. Dá certo? Dá. Nessa hora aqui pode congelar. Ah, mas tem que fazer as bolinhas antes. Isso, faz as bolinhas, congela e depois pode assar. Vou deixar assim. Um pouquinho longe do outro. Tá vendo, gente? A Mário consegue até pegar as bolinhas, ó. É, não gruda, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ainda sobrou um pouquinho de massa aqui. Forno, 200 graus, mais ou menos 25 minutinhos. Mário, pra gente não ficar segurando muito o pessoal, você já soma a receita antes, não foi isso? Posso mostrar no forno ali como tá? Tá quase pronto, ó. Tá pronto, Mário. Vou tirar. Tá pronto já? Já. Então coloca essa e tira a outra. Vocês já vão ver. Gente, olha só. Quantos minutos de forno são, Mário? Esse ficou 22. 22 minutos de forno. A 200 graus. Tá bom? 200 graus, 20 minutos. De 20 a 25, tá bom? Então foram 20 a 25 minutos a 200 graus de forno e você não demorou 5 minutos pra fazer. Então, entre fazer o pão de queijo e assar, 30 minutos, Mário? É, isso aí, muito rápido. É um absurdo de rápido isso daí. Nossa, isso aqui é maravilhoso. A criançada aqui em casa adora. Além de ser um pão de queijo que você faz aí na sua casa. Não precisa, né? Não tem conservante, não tem nada. É um pãozinho de queijo bem simples, mas é uma delícia. Vamos ver como ficou dentro? Já dá pra abrir, Mário? Tá bem quente, mas ó. Olha que pão de queijo gostosinho, gente. Olha isso. Tá bem quentinho, ó. É uma delícia. Já consegue provar? Ó, amor, e são mais de 600 pessoas nessa live já te prestigiando. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho. Vamos ver como ficou? Eu amo esse pão de queijo. Muito bom. Delícia. Gente, só fala uma coisa. Faça. Muito bom. Prova, Mário. Ele fica crocante por fora e bem maciozinho por dentro. Uma delícia. Top demais, né? Muito bom. A Luciana Marques tá perguntando, amor, como é que ela faz pra adquirir as receitas do nhoque? Tá lá na página, né? Tá. Você entra na página lá. Tá na página. Acho que é quatro receitas pra baixo. Tem que ver os vídeos. Você entra na página e tem todos os vídeos. Então vai aparecer todas as nossas receitas. Como foi na segunda-feira, acho que a gente fez a live do nhoque, ela tá pertinho. É só ir lá e ver. Exatamente. Tem lives, tem os vídeos, tudo salvo lá. Então, só dá uma procuradinha que vocês vão encontrar. E não achou, mas na mensagem pra mim, que eu envio o link. Não tem problema. É isso aí. Pelos stories aqui, a gente não consegue enviar mais. No mensagem lá é facinho, né? Tá bom? Receita rapidinha hoje. Rapidinha e tá pronto. Tá bom? Beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa live rapidinha e uma dica fantástica pra vocês fazerem. Olha que coisa linda, gente. Então faz aí e manda foto lá no Instagram. Não é isso? Exatamente. Beijo a todos. Obrigada pelo carinho. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.